Deixa a canção na dedo. Amiga, tenho o coração ferido O homem que eu quero, não me quer Estou perdida, estou sofrida Olha a ala pela costa! Estou dividida, num beco sem saída Responde, Mayara! Amiga, sempre existe uma esperança Você tem que lutar por esse amor Não desperdice a sua vida Não se dê nunca por vencida O santo amor, samba e a puta Por amor Não me vou fazer Te venha toda Viver com o bolo Não mais o tempo passa Eu quero mais Eu não sei que as lacrimadas Tudo vai passar O seu pensamento Aporecerá O seu prazer Mas tenha dor São coisas do amor A música é deliciosa A música é deliciosa Olha a gente pra ver se ouve A música é deliciosa Amiga, me responde o que se passa Será que Será que encontrou Cuidado A música é deliciosa Mas o seu tempo passa Eu quero mais A música é deliciosa Tudo vai passar Tudo vai passar O seu pensamento A música é deliciosa Mas não tem ser prazer Mas tenha dor São coisas do amor São coisas do amor A música é deliciosa A música é deliciosa A música é deliciosa E a música é